Música Crianças se apresentam na escola e menina de vestido vermelho roubou a cena, confira! Antes de começar a notícia, se inscreva no nosso canal para ter as notícias mais emocionantes da atualidade na palma da sua mão. Ative o sininho para ver na hora quando um novo vídeo for postado e deixe seu like para ajudar nosso canal. Então, vamos para a notícia? Nas escolas sempre tem apresentação nas datas comemorativas e essa menininha aproveitou para mostrar o seu talento. A menina estava no palco junto com os outros colegas, quando decidiu mostrar seu talento natural e atravessou o palco com vários passinhos de dança e chamou a atenção do público. Kelly Cardillo, a mãe da menina, foi à apresentação e decidiu gravar sua filha para poder rever a apresentação mais tarde. Só que a menina decidiu destacar-se e chamou a atenção de todos quando saiu dançando pelo palco de forma engraçada e única. Assim que chegou em casa, Kelly decidiu postar o vídeo da filha, mas ela nunca pensou que isso iria tão longe. Ela usou a legenda, essa é minha filha no concerto de Natal da escola. Ela arrasou. Rapidamente, o vídeo chegou a 6 milhões de visualizações e a mãe nunca esperou que o vídeo faria tanto sucesso. A menina chamou a atenção dos usuários, que se alegraram com sua apresentação. A menina se entusiasmou fazendo caras e bocas durante a apresentação, mostrando seu talento. O que achou da apresentação dessa garotinha? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!